Temporada de verão, Kazan diz que está pronta para evitar falta d'água em Florianópolis. Mesmo assim, os empresários que sofrem prejuízos na temporada passada continuam preocupados. A gente fica com o pé atrás, porque não sabe o que vai acontecer. Lages em recuperação, hoje mais 30 mil telhas foram entregues à comunidade. E por causa dos estragos causados pelo granizo, haverá mudança em pelo menos uma sessão eleitoral que precisou ser realocada. Novos investimentos, o governo do estado aplica mais 10 milhões de reais para a retomada dos trabalhos na ponte Ercílio Luz. Após a rescisão com a empresa responsável, as atividades estavam paradas desde agosto. E no esporte, Joinville vence mais uma na Série B e se fortalece na busca de vaga para a elite do futebol brasileiro. Nas ruas da cidade mais populosa do estado, é grande a confiança dos torcedores no Tricolor do Norte. O Bande Cidade desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Em Lages, na Serra Catarinense, o trabalho para diminuir os danos causados pela chuva de granizo não para. Hoje, mais 30 mil telhas foram entregues à comunidade. E os eleitores da cidade devem ficar atentos. Por causa do temporal, algumas sessões eleitorais foram realocadas. Até o final desta tarde, a meta era chegar a 140 mil telhas entregues à comunidade. Em Lages, os 60 bairros atingidos pela chuva de granizo estão sendo atendidos pela defesa civil. Alguns foram concluídos. Já outros ainda aguardam a entrega das telhas. Segundo o secretário do Meio Ambiente, as 15 equipes estão trabalhando diariamente para que o material chegue a todas as famílias necessitadas. De eleição, então não tem efetivo tanto da Polícia Militar para fazer a nossa segurança. Então no domingo nós não vamos entregar telhas e vamos acelerar o nosso ritmo para que a gente consiga entregar cada... Quanto mais telhas, melhor durante os dias até que chegue no sábado. A precipitação de chuva de granizo da última semana também provocou mudanças em algumas sessões eleitorais na cidade para este segundo turno. Doze sessões de votação da Escola de Educação Básica Mutirão, no bairro Universitário, foram transferidas para o ginásio Jones Minosso, no mesmo bairro. O motivo da mudança, de acordo com a chefe de cartório eleitoral, é que o granizo acabou afetando grande parte da estrutura da escola, inviabilizando uma rápida recuperação. O eleitor que tem dúvida, ele pode ligar aqui para a Justiça Eleitoral, para os cartórios eleitorais, a zona 104 é 3222 8317. Pode ligar também para o nosso disco eleitor, que está em funcionamento no estado todo, é 0800 64 83 310, também vai ser atendido. Lá já esteve 60% da cidade afetada pelo temporal, o que representa quase 100 mil pessoas que tiveram danos em residências e carros. Dona Rita é uma delas, a dona de casa perdeu tudo o que tinha, mesmo assim não será motivo para que ela deixe de exercer seu direito de escolher um representante da nação. Mesmo assim tem que votar, né? A gente não pode deixar, né? A gente é um cidadão do país, eu espero que alguém faça algo por nós também, né? A gente faz por eles domingo e eles façam por nós. A quinta-feira vai ser de tempo firme, com sol e poucas nuvens na maioria das regiões. Mais nebulosidade no litoral e vale do Itajaí. A temperatura fica amena na madrugada e também no amanhecer. Mínima de 7 graus na serra e máxima de 31 no sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 10 e máxima de 23 graus. No litoral norte, vale do Itajaí, grande Florianópolis, a máxima chega aos 25. E no oeste, mínima de 14 e máxima de 28 graus. E as obras do mercado público de Florianópolis não devem ficar prontas dentro do prazo. A previsão de entrega da Alassu era para dezembro, mas pode ser adiada. Hoje e pela manhã, o Ministério Público fez uma vistoria no local. O promotor de justiça, Daniel Paladino, acompanha o andamento das obras do mercado público por meio de um inquérito civil. A vistoria pretende analisar se a obra está de acordo com o projeto e também verificar o andamento das reformas. Serão analisadas as normas de segurança e acessibilidade de todo o mercado público, conforme estão previstas na legislação. Primeiro, a gente vai fazer análise dos projetos, analisar o registro fotográfico. E num prazo máximo de 30 dias, nós já teremos um laudo técnico da equipe do Ministério Público, de Arquitetura e Engenharia. E a partir disso, nós vamos chamar a Prefeitura para as adequações. A previsão de entrega da Alassu do mercado público, onde ficam as peixarias, era para o fim deste ano. Mas as obras não devem ficar prontas dentro do prazo. É bem possível que a empresa executora faça um pedido de readequação financeira e readequação de prazo. Até porque ali foi encontrado, quando foi feito o projeto, foi encontrado muita coisa que não dava para ver sem que demolisse uma parede, por exemplo. O governador Raimundo Colombo autorizou hoje o contrato para a retomada dos trabalhos na ponte Ercílio Luz, em Florianópolis. O governo do estado vai investir 10 milhões de reais na contratação da empresa TDB Produtos e Serviços Limitada. O contrato deve ser assinado nos próximos dias em caráter emergencial e trata da finalização da estrutura provisória que sustentará o vão central da ponte enquanto as peças forem substituídas e restauradas. O prazo de conclusão é de seis meses. Nesse período, será lançado o edital para a contratação da empresa responsável pela segunda etapa, o trabalho de restauração. As obras de construção da estrutura provisória que sustentará o vão central da ponte foram interrompidas em agosto deste ano, após rescisão do contrato com a construtora Espaço Aberto, diante de atrasos no cronograma da restauração. Após a assinatura do novo contrato, a restauração completa da ponte deve ser finalizada em cerca de dois anos. As obras começam já, eu recomeço no início de novembro. O edital para a conclusão da ponte, aí realmente são seis meses o prazo. Mas nesse prazo em que a obra está sendo feita, nós vamos estar lançando o edital internacional e estaremos contratando. Eu espero uma empresa com tecnologia de grande porte que possa cumprir com aquilo que Santa Catarina espera. Hoje é um dia importante porque a gente vence uma etapa fundamental que é realmente garantir a segurança da ponte. E a seguir sustentabilidade. Estudantes de Piratuba criam equipamento capaz de produzir adubo e gás de cozinha. E ainda a falta de infraestrutura, a situação das rodovias está em discussão no oeste do estado. Nós voltamos já. Opção sustentável e que dá lucro. No meio oeste, um projeto numa escola de Piratuba criou um equipamento capaz de produzir o gás usado na cozinha, além de adubo. O preparo do lanche na escola de educação básica Marechal Câmara de Piratuba tem um diferencial. O gás utilizado no fogão é produzido de forma orgânica, através deste biodigestor instalado no pátio. O biodigestor faz parte de um projeto de preservação ambiental que pretende transformar a escola, que já possui um sistema de captação de água da chuva, em uma instituição 100% sustentável. O equipamento recebe restos de alimentos triturados, que ficam depositados e a partir disso gera gás e também adubo, que é usado pelos alunos na horta. As bactérias metanogênicas, elas agem na matéria orgânica, elas transformam dessa matéria orgânica em gás metano, né? Esse gás metano aí, aí que sai ali no biodigestor para ser queimado daí. E o restante vira adubo. Já são seis meses de uso. Até o final do ano, o equipamento deve produzir o equivalente a dez botijões de gás de uso doméstico. Que eles pudessem sair da questão teórica e vivenciar na prática algo real que pudesse contribuir na vida deles, na sociedade, na casa deles. E tem dado resultado. Tem dado resultado. Alguns pais já estão interessados em estarem fazendo nas suas casas. Economia para a escola de aproximadamente 500 reais. E nota 10 para a lição de sustentabilidade. A gente consegue diminuir a poluição no meio ambiente. E a gente está fazendo a nossa pequena parte para um mundo mais sustentável e melhor. Falta de infraestrutura nas rodovias do estado preocupa o setor dos transportes em Santa Catarina. Por isso, o tema está sendo debatido em uma feira internacional de logística em Chapicó até sexta-feira. Estudos da Federação das Indústrias de Santa Catarina mostram que mais de 10 mil caminhões passam todos os dias pela BR-282. Sendo que cada veículo pode transportar até 30 toneladas. Essas cargas são de grãos para abastecer as agroindústrias ou para escoar a produção da região. As principais dificuldades de desenvolvimento no setor está relacionada com a deficiência na infraestrutura em Santa Catarina. Hoje, o estado utiliza apenas 350 quilômetros, ou seja, apenas 5% são de estradas de ferro. Ferrovia seria a solução futura, mas a duplicação da BR-282 precisa ser imediata para manter a competitividade do oeste catarinense. Esse custo do frete representa ao transportador. É ele que assume essa responsabilidade, além dos riscos, por uma falta de infraestrutura adequada, dos riscos de estrada, tempo de jornada mais demorada, que acarreta tudo. Custo também ao transportador, que é ele que, enfim, está respondendo por isso perante o Ministério do Trabalho. Para driblar as péssimas condições das rodovias brasileiras, empresários buscam novas tecnologias, como esse caminhão de fabricação brasileira, que foi lançado ontem no país. A primeira vez que o veículo passa pela rodovia vai reconhecendo a estrada, para na próxima vez a tecnologia entrar em ação. Ela possibilita uma redução de 10% no consumo de combustível, pneu e manutenção. Quando o cliente compra um caminhão desse, qualquer outro tipo de caminhão, ele ganha o treinamento de condução. Condição econômica. Não é que o motorista vai voltar a aprender a dirigir. Ele vai aprender a usar a tecnologia do veículo, que é todo digital. O setor agrícola é responsável pelo desenvolvimento do oeste catarinense, mas há vários anos enfrenta problemas para trazer mais de 2 mil toneladas de grãos do Mato Grosso até as propriedades catarinenses. O custo com logística para os frigoríficos é de aproximadamente 12 reais por uma saca de 60 quilos de milho, que chega aqui no estado a 25 reais. Por isso, os desafios e o futuro da logística catarinense estão sendo debatidos em uma feira em Chapecó. Nós temos aí há mais de 30 anos as mesmas rodovias com um incremento grande em número de caminhões, então o desafio fica maior. Ele fica para o lado do transportador, que é ele que acaba arcando com isso, com a rodovia em más condições, com desgaste de pneus, equipamento, enfim. Ele está arcando com esse custo. Então esse é um grande desafio que o governo precisa olhar. É um entrave para o desenvolvimento da região e é um custo que eleva toda a produção, todo o transporte e os produtos em si. Mas as tecnologias não param por aí. Essa empresa trabalha com um meio de pagamento de frete e pedágio e o motorista não precisa parar na praça de pedágio para fazer o pagamento. Ela tem a possibilidade de pagar o vale-pedágio através do tag. O tag é do motorista autônomo, então o tag está em nome dele, ele coloca no parabrisa do caminhão. Esse tag possibilita que o motorista autônomo use para uso próprio e possa usar também em qualquer empresa que tenha o sistema pancard para que essa empresa possa antecipar para ele o valor do pedágio, que é a lei do vale-pedágio, enfim, que toda empresa, seja transportador, embarcador, operador logístico, tem que antecipar o valor do pedágio. E depois do intervalo tem futebol, vencer ou vencer, a expectativa dos times catarinenses da Série A para a rodada de hoje à noite. E pela Série B os gols de mais uma vitória do Joinville que está cada vez mais perto do acesso. Vamos saber o que os torcedores pensam sobre esse momento histórico do tricolor. Futebol, o Joinville vence mais uma e se consolida na vice-liderança da Série B. Já o Havaí, mesmo perdendo, foi favorecido pela derrota do Ceará e permanece no G4. No estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a líder Ponte Preta saiu na frente com este gol de Cafu aos 15 minutos do primeiro tempo. Aos 46, Marquinhos cobra falta e Pablo sobe mais que a zaga para empatar de cabeça. No segundo tempo, aos 3 minutos, Renato Cajá, também de cabeça, aumenta para o time paulista. A torcida ainda comemorava quando o Brian acertou um chute forte fora da área e decretou a vitória para a Ponte Preta, líder isolada com 60 pontos. O Leão da Ilha terminou a rodada na quarta colocação. No lido do campeonato, acho que tivemos algumas complicações durante o jogo, mas estamos na briga ainda, estamos em quarto lugar. Então vamos voltar ao foco que a gente tinha antigamente para voltar com as vitórias. Na Arena Joinville, a noite foi dele, Edgar Júnior, que marcou os 3 gols da vitória do Tricolor contra o ABC de Natal. No primeiro, Bruno Aguiar fez um lançamento longo que deixou o goleador na cara do gol. Ele chutou rasteiro no canto direito e abriu a pontagem. O segundo de Edgar Júnior foi de cabeça, festa na Arena Joinville. No terceiro, Franco lançou por cobertura e o matador do Jack deu um toque de primeira, com categoria para fechar o placar. O Jael foi muito importante para a gente e eu acho que ele passou a bola para mim e vamos continuar na humildade nessa partida aí para a gente continuar com essas vitórias. E depois de duas vitórias expressivas do Joinville por 3 a 0, o torcedor está eufórico. A cidade vive o clima do acesso tão aguardado. Uma espera que já dura quase 3 décadas. Entusiasmo, euforia e confiança. O clima no estádio se reflete também nas ruas. Não é à toa, com a campanha que o Joinville faz nesta Série B, o torcedor tem motivos de sobra para comemorar e acreditar na Série A. Dessa vez nós subimos, né? Para a Série A, né? Então a torcida está muito confiante. O Joinville tem um time hoje que a nível nacional é um dos melhores Série B. Os mais jovens nunca viram um time tão perto de conquistar esse acesso. Já viu alguma vez o time jogar na Série A? Não, nunca vi. Dessa vez vai? Vai, vai. Se Deus quiser, vai. O Joinville não disputa a Série A do Campeonato Brasileiro há 28 anos. Agora o tricolor está a poucos passos de voltar à elite do futebol nacional. Por isso, já tem muito torcedor com papel, caneta e até calculadora nas mãos, fazendo as contas de quanto falta para o time subir. Mais uns 6, 7 pontos aí e a gente vai para dentro já. É quase isso. Para não restar dúvidas, recorremos à matemática. Convidamos esse professor de economia para fazer projeções e analisar o cenário do Joinville e dos concorrentes diretos nas sete rodadas que faltam. A perspectiva foi muito favorável. Segundo a análise dele, falta bem pouco. Apesar de muita gente dizer que 66 pontos seria o ideal, 65 pontos provavelmente o Jack sobe. Então aí precisamos de duas vitórias e dois empates ou talvez três vitórias para aí garantir de verdade o acesso. O professor vai além. De acordo com a análise, se o Joinville manter o mesmo aproveitamento que tem até aqui, tanto em casa quanto fora, o time vai brigar pelo título. E para isso, o jogo contra a Ponte Preta seria a decisão. O título pode não ser definido no momento do confronto, mas ele é de fundamental importância para o título do Joinville. Para pensar em título, o Joinville tem que ganhar da Ponte Preta aqui na 35ª rodada. E pela Série A, uma rodada cheia de desafios para os caternenses. O primeiro a entrar em campo é o Criciúma, que não pode pensar em outra coisa a não ser a vitória. O adversário do Tigre daqui a pouco, às 7h30 no Erebeto Wilson, é o Atlético Paranaense, que ocupa a décima posição. O Criciúma na vice-lanterna, se vencer, pode deixar a zona do rebaixamento. O técnico Gilmar Dalpozo, que realizou treinos com portões fechados, não revelou a escalação, mas disse que o objetivo, a partir de agora, é buscar equilíbrio com uma sequência de bons resultados. Para isso, o apoio da torcida é fundamental. É a semana mais importante do ano, é o jogo mais importante do ano para o Criciúma, porque nós precisamos da vitória, respeitando, claro, sempre o adversário. Mais tarde, às 9h, o Figueirense, 13º classificado com 35 pontos, tem uma pedreira fora de casa. O Grêmio, que quer a vitória para chegar no bloco da Libertadores. O alve-negro, que goleou o Curitiba no fim de semana, vai ter uma alteração. A volta de Giovanni Augusto no meio campo, no lugar de Felipe. Para o técnico Argel Fuchs, cada jogo, a partir de agora, é uma decisão. Nossa briga continua a mesma. Faltam 9 finais, 9 decisões para nós, mais um jogo importante fora de casa. E dentro do campeonato, você vai oscilar. É uma coisa normal. O que você não pode, quando você perde 3 jogos seguidos, como a gente perdeu, fazer uma tempestade no copo d'água. A gente não faz isso. Às 10h, na Arena Condá, a Chapecoense, 15ª colocada com 34 pontos, enfrenta o São Paulo, vice-líder do campeonato. O jogo é difícil, mas o Verdão do Oeste sabe que vencer fora de casa é fundamental para a equipe permanecer na Série A. A gente sabe das dificuldades que a gente vai encontrar nessa partida, mas também sabemos a nossa força dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, imprimir o nosso ritmo, para que a gente possa fazer novamente uma grande partida e sim com a vitória, que vai nos deixar bem dentro da colocação na tabela. E a seguir, temporada de cruzeiro deve movimentar o litoral catarinense. Obras de infraestrutura estão em andamento para receber novos navios. E de olho no verão, o abastecimento de água ainda preocupa os empresários em Florianópolis. Turismo, Porto Belo deve receber 14 navios de cruzeiro nessa temporada de verão, 4 a menos do que o número registrado no ano passado. Já em Itajaí, o número de escalas deve aumentar. Falta de uma alfândega. Este é o principal motivo para a diminuição do número de navios que devem passar por Porto Belo entre 2014 e 2015. A Prefeitura da cidade já entrou com o pedido para que a estrutura do PIR possa oferecer o processo de nacionalização para os navios que chegam. Entretanto, as tratativas com a Receita Federal ainda não têm prazo para terminar. Desta forma, os cruzeiros que vêm de outros países, principalmente da Argentina e do Uruguai, precisam fazer o alfandegamento em outras cidades, o que gera custos e demanda tempo. No ano passado, Porto Belo recebeu 18 transatlânticos. Neste ano, a previsão é que 14 atraquem na cidade. Em Itajaí, a estimativa é que 28 cruzeiros façam escala. No verão passado, foram 26. Aqui, o PIR conta com o alfandegamento. Entretanto, outra situação impede o crescimento do setor. A falta de um local onde os navios possam fazer a manobra de retorno. Ou seja, uma bacia de evolução. A obra, que já tem recursos assegurados, pode começar nos próximos meses. Mas, para ampliar o número de escalas na cidade, os projetos da bacia de evolução de Itajaí e do novo PIR precisam sair do papel. Depois que estas obras forem concluídas, a cidade vai se tornar muito mais competitiva no setor, já que poderá receber cruzeiros maiores de diferentes companhias. Infelizmente, por questão de infraestrutura, estamos limitados. Enquanto nos serão a devolução, nós ficamos em dificuldade de atender a maior demanda. Tudo isso porque os nossos dovos, as amarrações que existem no navio hoje, estão basicamente no limite. Simeli é diretor comercial de uma agência de turismo em Itajaí. E conta que os pacotes para os cruzeiros estão quase esgotados. Além disso, ele garante que com o investimento em infraestrutura, a região tem potencial para crescer ainda mais no segmento. Cada vez que a gente tem navio, principalmente quando nós temos navio aportando aqui no Porto Itajaí, a gente consegue alavancar muito essa região em função de todo o nosso público aqui da região do Vale Europeu. E há pouco tempo do início da próxima temporada de verão, o abastecimento de água em Florianópolis preocupa. Mesmo com novos investimentos na rede pela Kazan, quem ficou até sete dias com as torneiras vazias, teme que o problema possa se repetir. Entre as festas de final de ano e janeiro, milhares de moradores e turistas ficaram sem água. A situação foi mais crítica nas praias do norte da capital. Só depois de uma semana, o abastecimento foi normalizado. Desta vez, a Kazan trabalha em duas novas adutoras e garante que parte da obra estará pronta até dezembro. Com a medida, a promessa é aumentar a vazão de água no norte da ilha em 25%. Uma série de outras medidas, como compra de equipamentos, manutenção eletromecânica, para que você tenha um sistema realmente mais confiável e mais robusto para atender essa demanda de verão. A AGESAN, agência reguladora do serviço na capital, diz que acompanha de perto as melhorias na rede e no abastecimento e que já recebeu o plano emergencial da Kazan para o caso de nova falta d'água. Vamos acompanhar todo o plano de emergência, antes e durante a temporada, para que possamos ter esse ano um final de ano mais tranquilo. No início do ano, a AGESAN concluiu que os problemas na temporada passada se deram pela redução da água nos mananciais e por falha operacional, já que a Kazan não previu as consequências e nem alterou o curso da rede para compensar o abastecimento. Uma multa no valor de 300 mil reais chegou a ser aplicada, mas a Kazan recorreu da decisão e o processo administrativo ainda ocorre em última instância. Para Evanice, os danos são difíceis de esquecer. Ela ainda contabiliza os prejuízos que só com caminhões pipa chegaram a 14 mil reais. Com a falta de infraestrutura em Jurere, uma das praias mais atingidas, a empresária viu o movimento em seu restaurante despencar. A gente fica com o pé atrás, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Porque a gente até toma nossas providências, quer colocar mais reservatório, mas se ficar dois, três, quatro dias sem água, nem os reservatórios que a gente colocar vai dar conta. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.